E aí meus amigos, como é que vão? Vamos dar aqui então a continuidade às nossas aulas do curso extensivo e o tema hoje é a organização do Estado. Para entender a questão da organização do Estado, e aqui a gente vai ver o que? Vai ver o conceito de Estado, vai ver as formas de Estado, para vocês entenderem o que é uma federação, o que é um Estado unitário, e aí a gente vai passar a organização do Estado brasileiro propriamente dito, a formatação que a Constituição de 88 deu ao Estado brasileiro. Para a gente falar em Estado, para a gente falar que existe um Estado, ou seja, para que uma entidade passe a existir como Estado, é necessário que estejam presentes os seus elementos constitutivos. Acho que vocês, se já leram algum manual do Direito Constitucional, devem ter visto lá quais são os elementos do Estado ou quais são os elementos constitutivos do Estado. O que são esses elementos então? são os elementos sem os quais não se pode falar que exista um Estado. Aí quando a gente fala em Estado, estou falando aí em Estado soberano, né? Ou seja, os elementos do Estado ou elementos constitutivos do Estado são pressupostos para que um Estado passe a existir, beleza? E quais são os elementos constitutivos do Estado? Joga na tela aí. Olha só, pessoal, a doutrina tradicional de teoria, de teoria geral do Estado, é tranquila em admitir como elementos que constituem o Estado esses três primeiros aí, certo? Povo, território e soberania. Daqui a pouco eu falo sobre essa interrogaçãozinha aqui no final, tá? Povo, já falei sobre isso com vocês, nada mais é do que, nada mais são do que os nacionais em determinado Estado. Portanto, é um vínculo que a coletividade tem com aquele Estado e é um vínculo de caráter político-jurídico, tá? Ou simplesmente um vínculo jurídico, ok? É o vínculo da nacionalidade. Território e aqui o povo é o que chamamos de elemento humano do Estado, certo? O território é o elemento físico ou material do Estado. nada mais é do que a porção do globo, na qual está instalada com caráter de definitividade o povo e que serve como limites físicos mesmo da incidência do poder daquele Estado, tá? O poder do Estado, ele incide sobre o seu território, beleza? E soberania, que é o elemento político, há quem chama esse elemento simplesmente de poder, tá? O poder está inserido aqui nesse elemento da soberania, ok? É o elemento político do Estado. E foi por isso que eu falei que quando a gente fala em Estado, né? Quando a gente fala que estão presentes os elementos que constituem o Estado para que ele passe e existir, é por isso que nós, quando falamos de Estado, nós falamos de um Estado necessariamente soberano. Por quê? Porque se ele não for soberano, né? Se ele não tiver soberania, não vai ser um Estado, certo? Para que exista um Estado, é necessário haver soberania, ok? A soberania é o elemento subjetivo e o povo e o território são os elementos objetivos. Tranquilo? E essa quarta... E essa interrogação aqui, né? Esse quarto item, o que é? Vem aqui comigo. Como eu falei para vocês, a doutrina tradicional é tranquila em admitir como elementos constitutivos do Estado, o povo, o território e a soberania. Agora, modernamente, a doutrina fala em outros elementos constitutivos do Estado, vários outros. Dentre eles, o mais comum citado é o elemento da finalidade. Então, o Estado, para existir em conta total, teria que ter uma finalidade. E a finalidade do Estado seria sempre, invariavelmente, perseguir o bem comum daquela coletividade de pessoas que está instalado com caráter definitivo no seu território. Então, a finalidade do Estado seria a busca do bem comum. Tranquilo? Agora que vocês entenderam quais são os elementos que têm que estar presentes para que possa existir um Estado, a gente pode olhar alguns conceitos trazidos pela doutrina de Estado. E aqui eu quero destacar os conceitos do Valério Masuoli e do Dalmo Dallari. Vamos dar uma olhadinha? Joga na tela. Olha só, o Valério Masuoli fala que pode-se definir o Estado, em sua concepção jurídica moderna, como um ente jurídico dotado de personalidade internacional, formado de uma reunião ou comunidade de indivíduos. E aqui nós temos o elemento povo, ok? Estabelecidos de maneira permanente em um território determinado, aqui temos o elemento território, está sendo literal, sob a autoridade de um governo independente, aqui nós temos o elemento da soberania, ok? E com a finalidade, olha o quarto elemento que eu mencionei para vocês, princípio de zelar pelo bem comum daqueles que o habitam. Assim, pode-se dizer que os Estados nascem a partir do momento em que reúnem os elementos essenciais à sua Constituição. E aqui Constituição não é no sentido de lei fundamental do Estado, não, é no sentido de criação mesmo daquele Estado, ok? Seguindo, olha só o que o Dalmo Dallari fala. A ordem jurídica, ele define o Estado dessa forma. Então, para ele, o Estado é a ordem jurídica soberana, então aqui nós temos o elemento da soberania, que tem por fim o bem comum, ele também fala no elemento de finalidade, de um povo, temos o elemento povo, situado em determinado território. Beleza? Então, fica bem claro aqui que, para que um Estado possa existir, é necessário que estejam presentes aqueles elementos que a gente acabou de ver. Podem voltar aqui para mim? Galera, é o seguinte, a gente viu o que é um Estado, quais são os seus elementos construtivos, né? O que é necessário para que um Estado possa existir? Agora, o Estado existindo, ele tem que adotar uma forma, ele se manifesta de alguma forma, ele adota uma forma, é a forma de Estado. Agora, o que é uma forma de Estado? Como é que a gente pode definir forma de Estado? Galera, a forma de Estado nada mais é do que a maneira como os elementos constitutivos do Estado se relacionam. Especialmente, e aí há quem fale na doutrina exclusivamente nesses dois elementos, os elementos poder e território. Então, por exemplo, a gente vai estudar isso daqui a pouco, mas em um Estado federal nós temos diversas fontes de poder, uma fonte de poder central e fontes de poder regionais, que atuam, que se distribuem no território daquele Estado. Então, em uma determinada porção do território, nós vamos ter a incidência de mais de uma fonte de poder. No Estado unitário, nós temos uma única fonte de poder que atua sobre todo o território. Então, vocês percebem que são duas formas de Estado diferentes e que se diferenciam por conta da relação entre os elementos poder e território, né? Entre esses dois elementos constitutivos do Estado. Então, a forma de Estado é isso. É a forma, é a maneira como seus elementos constitutivos, né? Os elementos constitutivos do Estado se relacionam, certo? E não é à toa que a doutrina define exatamente dessa maneira. Olha só o que fala o professor Bernardo Gonçalves. Joga na tela. Ele fala o seguinte, que a forma de Estado deve ser entendida como a distribuição do poder político em função de um território. Ou seja, como o poder político é exercido ou desenvolvido dentro de um território. Então, vocês percebem que, para o professor Bernardo Gonçalves, forma de Estado é a maneira como o elemento poder se relaciona com o elemento território. Tranquilo? Então, fiquem atentos a essa questão aí. A gente vai ver a questão das formas de Estado que existem. Eu já antecipei para vocês quando precisei explicar o que é uma forma de Estado. Então, basicamente, as formas de Estado que são apontadas pela doutrina hoje são duas. O Estado unitário e o Estado federal. Qual a diferença entre eles? A diferença é a seguinte. Lá no Estado unitário, de forma bem resumida, nós temos uma única fonte de poder que atua sobre todo o território. Certo? Essa é a ideia, pelo menos, do Estado unitário puro. Ok? No Estado federal, nós temos diversas fontes de poder atuando sobre um mesmo território. E aí, nós temos uma divisão territorial. Nós temos aqui uma territorial e política. Nós temos uma entidade central. Nós temos entidades, entes regionais. E aí, nessas porções regionais, incidem tanto a fonte de poder regional quanto a fonte de poder central. Certo? E na entidade central, incide apenas a fonte de poder central. Esse é o federalismo clássico. Tá? Em relação ao Estado unitário, vamos voltar aqui, A gente viu que no Estado unitário puro tem uma única fonte de poder político e ele é marcado ainda por ausência de descentralização. Ou, para facilitar, centralização tanto política quanto administrativa. Esse é o Estado unitário puro. é o Estado em que há centralização política e administrativa. E aí, nós temos formas intermediárias entre o Estado unitário e o Estado federal. Ele vai se afastando um pouco do Estado unitário puro quando ele admite descentralização administrativa. Existem hipóteses de Estado unitário que tem alguma descentralização administrativa, mas não há descentralização do poder político, o poder de tomada de decisões. E também temos um Estado unitário que é descentralizado administrativa e politicamente. E aí, essa é a forma intermediária mais próxima do Estado federal. Certo? Aqui, nós temos descentralização administrativa, então, de execução e também descentralização de tomada de decisões, que é descentralização política. E aí, o Estado unitário descentralizado administrativa e politicamente pode ser regional ou autonômico. Basicamente, a diferença é a seguinte. No Estado regional, essa descentralização é feita de cima para baixo. ou seja, o poder central vai definir como se dará essa descentralização. Já no Estado autonômico, no Estado unitário autonômico, a descentralização é feita de baixo para cima. Ou seja, as entidades menores dizem, elas tomam para si algumas competências políticas e administrativas. Ok? Essa é a distinção que encontramos na doutrina. O que vai importar para a gente é o estudo da federação. Por quê? Porque o Estado brasileiro é uma federação, é um Estado federal. Quais são as características da federação? Vem aqui comigo. Galera, a federação, ela nada mais é do que a reunião de entes regionais que eles não têm autonomia, eles deixam, em algumas hipóteses visualizadas na história, eles abrem mão de sua soberania e passam a ter autonomia. Então, em troca de abrir mão de sua soberania, eles recebem do Estado federal competências delimitadas na Constituição Federal. e aí eles têm autonomia para agir dentro dessas competências que são delimitadas na Constituição. Então, o que caracteriza o Estado federal? Entidades que o compõem e têm autonomia, delimitação de competências em um determinado instrumento e esse instrumento é a Constituição Federal. Então, os entes federados, o que integra a federação, não têm soberania, eles têm autonomia. Além disso, a doutrina fala que o Estado federal ele precisa ter uma Constituição rígida, certo? Uma Constituição que tenha um processo de modificação mais dificultoso do que o processo legislativo ordinário. Por quê? Porque dessa forma eles conseguem proteger e dar estabilidade à federação, certo? Além de, em uma federação, não haver o direito de retirada, que é aquele chamado direito de secessão, certo? A federação, ela é indissolúvel. Os entes regionais que integram a federação não têm direito de secessão. Tranquilo? Só para a gente diferenciar soberania e autonomia, eu trouxe o conceito do professor José Afonso da Silva. Joga na tela para a gente ver. Olha só. A soberania, segundo o professor José Afonso da Silva, é o poder supremo consistente na capacidade de autodeterminação. com o poder de definir as suas próprias questões de acordo com o seu próprio ordenamento jurídico sem interferência externa, certo? E a autonomia é o governo próprio dentro do ciclo de competências traçado pela Constituição Federal. Então, a Constituição delimita competências de cada entidade da federação e lá na nossa Constituição nós temos competências delimitadas principalmente nos artigos 21, 22, 23, 24, 30, ok? Principalmente nesses dispositivos. Então, a Constituição delimita competências das entidades e elas aí têm autonomia, não é soberania, para atuar dentro dos limites dessas competências definidas pela Constituição. Beleza? Seguindo questões que são muito cobradas em provas são essa questão da formação da federação. Como se deu a formação da federação nos Estados Unidos e como se deu a formação da federação no Brasil? Vem comigo. Lá nos Estados Unidos, antes da independência, havia 13 colônias. Elas se tornaram independentes e aí havia 13 estados soberanos. Os estados, eles abriram mão de sua soberania para formar a federação, certo? É por isso que a gente fala que nos Estados Unidos, em relação à formação da federação, nós temos ali uma federação centrípeta ou por agregação, porque os estados soberanos abrem mão de sua soberania, eles se agregam, se unem e formam uma federação. já no Brasil, o que a gente tinha antes da federação era um estado unitário, então era um estado com poder político centralizado e aí houve uma desagregação para a formação da federação. O poder político foi descentralizado, houve uma desagregação e aí o estado unitário se tornou uma federação. Perceba então que foram movimentos contrários e é por isso que em relação ao processo de formação a federação americana é chamada de federação centrípeta porque houve uma agregação e a federação brasileira é chamada de federação centrífuga porque houve uma fuga do centro para a periferia houve uma descentralização. Tranquilo? E qual é a diferença a gente está falando de federação qual é a diferença de federação para confederação? Vejam só a federação é uma forma de estado a federação é um estado um estado federal a confederação não é uma forma de estado certo? Por que? Lá na confederação a gente tem estados soberanos que se unem mas quando eles se unem a soberania é conservada eles não deixam os seus soberanos eles só se unem por algum motivo de conveniência certo? E eles por serem soberanos mantém o direito de retirada então o direito de secessão lá na confederação é preservado certo? Além disso enquanto na federação uma tomada de decisão pelo poder central deve ser obrigatoriamente observada pelas demais entidades na confederação não a entidade central que atua por delegação das entidades confederadas ela como tomou uma decisão para que essa decisão se aplique em cada um dos estados eles tem que aceitar certo? então vejam que a confederação não é um estado não é uma forma de estado até porque a confederação em si não tem soberania certo? a soberania é preservada na mão das entidades que integram a confederação tranquilo? vamos seguir vamos ver o que tem aí joga na tela temos algumas classificações de federação e aí é uma classificação muito interessante é essa que fala classifica em federação clássica ou típica e classificação e federação atípica a federação clássica ela remete a federação americana que foi o primeiro estado federal foi lá que surge a federação que é a federação duplice ou dual na qual existem apenas duas entidades federadas a união e os estados certo? essa é a federação atípica já a federação atípica é aquela em que há mais de duas entidades federadas em geral três e é por isso que ela é chamada também de tricotômica é o caso por exemplo do Brasil em que as entidades da federação são a união os estados e os municípios e aí é por isso que chama a federação brasileira de tricotômica ela é uma federação atípica além dessas três entidades surge aqui a questão do distrito federal que também integra a federação e aí tem uma natureza que é um mix de estado com município mas que mais se aproxima dos estados tanto é assim que a lei orgânica do distrito federal segundo o Supremo Tribunal Federal tem natureza de constituição estadual certo e por conta do distrito federal há quem diga que a federação brasileira na verdade não seria tricotômica mas sim uma federação quadruplar são pessoas que não enquadram o distrito federal como o estado são pessoas que enquadram o distrito federal como uma quarta entidade o quarto tipo de entidade que integra a federação brasileira para essas pessoas a federação brasileira é quadruplar temos também aqui a classificação em federação centrípeta e federação centrífuga e aqui nós temos que considerar dois critérios diferentes de classificação primeiro o processo histórico de formação da federação que eu já falei a federação centrípeta para esse processo histórico seria aquela federação por agregação e a centrífuga é por desagregação a centrípeta é aquela em que o estado soberano se agrega e abre mão de soberania a centrífuga é aquela em que o estado unitário se desagrega formando uma federação e também o outro critério é em relação ao resultado da concentração do poder ou seja na federação o poder está concentrado na entidade central ou nas entidades periféricas se o poder estiver concentrado na entidade central nós teremos segundo esse critério uma federação centrípeta é o caso do Brasil o Brasil então no processo de formação é centrífuga e na concentração do poder é centrípeta beleza agora se o poder estiver mais distribuído para as entidades periféricas e não concentrado na entidade central nós teremos em relação a concentração do poder uma federação centrífuga e aí seria o caso dos Estados Unidos tranquilo então os Estados Unidos em relação ao processo de formação é uma federação centrípeta por agregação em relação e quanto a concentração do poder é uma federação centrífuga porque as entidades regionais tem maior autonomia tá certo tem maior maior quantidade de poder tranquilo federação simétrica e federação assimétrica qual é a diferença primeiramente na doutrina a gente encontra uma referência de que federação simétrica seria aquela federação típica e a federação assimétrica seria a federação atípica que nós já vimos a federação típica é a dual e a atípica é a tricotômica ou quadrupla e assim por diante mas deixado isso de lado nós temos também a análise da simetria da federação em relação em relação ao aspecto jurídico em relação ao aspecto fático vem aqui comigo então a federação simétrica do ponto de vista jurídico é aquela em que as entidades que integram a federação tem todas um tratamento jurídico semelhante elas se submetem todas a normas jurídicas semelhantes por exemplo no Brasil nós temos regras que estabelecem mandatos de igual duração para governos estaduais nós temos regras que estabelecem a simetria constitucional para todas as entidades da federação o processo legislativo deve ser simétrico em todas as entidades da federação e assim por diante então do ponto de vista jurídico a federação brasileira ela é simétrica mas do ponto de vista fático a federação considera-se simétrica a federação em que as entidades que a integram todas estão em um estágio de desenvolvimento político econômico e social semelhante certo no caso do Brasil não existe simetria fática do ponto de vista fático o Brasil é uma federação assimétrica porque nós temos estados em diferentes estágios de desenvolvimento econômico político e social e aí que entra toda aquela temática de federalismo cooperativo que é aquele em que as entidades da federação devem cooperar entre si para atingir um dos objetivos da nossa república que é diminuir as desigualdades regionais tranquilo então fiquem atentos a essa classificação vamos seguir jogando a tela seguindo a gente tem aqui a questão já entrando aqui na organização político-administrativa do estado brasileiro esse artigo primeiro ele fala basicamente que se destaca aqui é o princípio da indissolubilidade também chamada de princípio da indissolubilidade da união o princípio da indissolubilidade federativa é o que fala que não há direito de secessão tranquilo como já tinha antecipado para vocês então o artigo primeiro fala o seguinte a república federativa do Brasil formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do distrito federal constitui-se um estado democrático de direito e tem como fundamentos e aí ele elenca aqui os fundamentos da república federativa do Brasil tá então está aqui consagrado o princípio da indissolubilidade em relação aos fundamentos aos objetivos fundamentais cai em prova cai vem aqui comigo pessoal cai muito em prova a questão dos fundamentos da república brasileira dos seus objetivos fundamentais e também dos princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais e quando isso cai em prova geralmente prova de primeira fase prova objetiva que cobra a literalidade da constituição e tenta confundir o candidato para ele trocar as bolas para ele achar que objetivo é fundamento e que fundamento é princípio e assim por diante e qual é o segredo para não confundir isso na prova bem, primeiramente você tem que tentar memorizar mesmo vai lá na constituição ler os artigos primeiro, terceiro e quarto tenta memorizar mas se você quiser uma dica um bisu o que eu posso sugerir é o seguinte vejam que os objetivos fundamentais do Brasil eles estão expressos lá na constituição todos eles estão expressos sob a forma de verbos são formas verbais por quê? porque objetivos eles trazem consigo a ideia de ação eles impõem um plano de ação para o Estado brasileiro por isso que eles são expressos por meio de verbos certo? os fundamentos da República Brasileira são todos expressos por meio de substantivos e não verbos então se aparecer algo em forma de verbo você pode ter 90% de certeza que aquilo é um objetivo fundamental e não um fundamento tá? já os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais também estão expressos na constituição sob a forma de substantivos mas vocês vão perceber que eles todos têm relação com a temática do plano internacional tá certo? eles têm então carregam consigo esse tema esse assunto aí tá bom? vamos dar uma olhadinha na constituição só pra gente ilustrar aqui pra vocês joga na tela olha só o artigo primeiro traz os fundamentos da República Federativa do Brasil que são os seguintes são cinco soberania cidadania dignidade da pessoa humana que é o valor supremo do nosso ordenamento jurídico de todos os ordenamentos ocidentais os valores sociais do trabalho da livre iniciativa o pluralismo político tranquilo? lá no artigo terceiro a gente tem os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil que são quatro construir uma sociedade livre, justa e solidária portanto expressa aí por meio de um verbo né? garantir o desenvolvimento nacional também verbo erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais também verbos ok? aqui entra em campo a questão do federalismo de cooperação que eu tinha mencionado para vocês e o inciso quatro promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, sexo coridade e quaisquer outras formas de discriminação então aqui também forma verbal tá? os princípios que regem a República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais são os seguintes artigo quarto da Constituição independência nacional prevalência dos direitos humanos autodeterminação dos povos não intervenção então se percebe que são todos relacionados com a temática internacional né? quando se fala em direitos humanos a temática é internacional porque como eu já antecipei para vocês os direitos humanos nada mais são do que direitos fundamentais consagrados no plano internacional lembrem disso certo? seguindo também são princípios do Brasil nas relações internacionais igualdade entre os estados temática internacional defesa da paz igualmente solução pacífica dos conflitos repúdio ao terrorismo e ao racismo cooperação entre os povos para o progresso da humanidade olha só falou em povos e falou em humanidade temática internacional também concessão de asilo político não tem nem o que falar né? também é uma temática internacional tá? pode vir aqui comigo a questão de quais são as entidades que integram a federação brasileira são quatro união, estados distrito federal e município tá? tem um debate na doutrina né? alguns doutrinadores não aceitam os municípios como integrantes da federação certo? mas a constituição de 88 foi expressa ao prever o município como uma entidade federativa na constituição anterior os municípios não eram integrantes da federação certo? mas a constituição de 88 ficou claro que os municípios integram a federação e possuem autonomia dentro das competências delimitadas na constituição tá? isso aí tá já tem uma temática que parece estar superada tá? vamos ver tá no artigo 18 joga na tela olha só o artigo 18 fala o seguinte a organização político-administrativa da república federativa do brasil compreende a união os estados o distrito federal e os municípios todos autônomos nos termos desta constituição tá? então são todos entes federativos entes federados eles integram a federação e possuem autonomia certo? e os territórios os territórios eles não são integrantes da federação não são entidades federadas na verdade eles integram a união que é uma entidade da federação tá? então os territórios em si eles não são entes federados não são entidades federativas eles integram a união eles integram a administração pública federal olha só artigo 18 parágrafo 2 os territórios federais integram a união e sua criação transformação em estado ou reintegração ao estado de origem serão reguladas em lei complementar certo? então fiquem atentos a essas questões vem aqui comigo vamos dar uma pausa aqui chegou no nosso limite de tempo já no próximo bloco a gente continua valeu